Fala, galera! Aqui é o professor Lucas Dias. Vamos trabalhar hoje multiplicação de frações. Eu peguei dois exemplos e a primeira coisa que você precisa lembrar é o seguinte. Como que você multiplica frações? Você sempre vai multiplicar a parte de cima com a parte de cima e a parte de baixo com a parte de baixo. Fechou? E é claro, tome muito cuidado com a regra de sinais. Então, nesse primeiro exemplo, menos que multiplica menos é mais. 3 vezes 5, você sabe que é 15. Dividido por 7 que multiplica 2, 14. Fechamos o primeiro exemplo. Segundo, mais uma vez, menos que multiplica menos é mais. 1 vezes 2 é 2. Dividido por 3 que multiplica 5, que é 15. Resultado final. Valeu!